Alô? Sim, aqui é o Tintin. Do canal Versão Duplada? Eu adoro esse canal! O quê? Eu tenho uma entrevista aí agora! Meu Deus! Eu tenho que achar o Capitão Haddock! E o Igor? Onde está o Igor? Eu tenho que encontrar o Igor! Vamos, Milu! Igor! Igor! Ah, eu acho que eu sei onde ele está! Vamos pra lá agora! Abertura É aude Mediante Gorda Abertura Com noю